Olá gente, bom dia para todos e todas mostrando para vocês aqui no Sítio Pintura hoje 7 de dezembro de 2020 uma destruição, uma invasão aqui algumas cercas né essa área gente, só para esclarecer para vocês pertence ao Benox eu desde 2013 que eu estou situado nessa área em 2018 saiu aí uma determinação uma documentação aí inclusive autorização é meu nome cerca de 20,6 hectares aqui de terra aqui nessa localidade então o Benox deu a determinação para que eu cercasse, cerquei a primeira vez eles derrubaram a cerca em audiência em Natal determinado novamente fiz essa cerca, fiz a cerca olha o que aconteceu novamente e agora o Benox esse ano, dia 28 de setembro esteve na cidade de Jucurutu inclusive, marcou uma audiência tinha marcado uma audiência com os acusados e eles não compareceram aí o Benox determinou que eu seguisse prosseguisse aí fazendo a cerca novamente e está aí essa destruição inclusive, essa área está no meu nome já foi autorizada pelo Benox de Fortaleza e a gente busca justiça né cerca de 500 metros de cerca foram destruídos né e alguns arames foram torados também então a gente trabalhou aqui bastante no sol quente com muita luta cerca de 30 dias de serviço mostrando pra vocês aqui olha, veja só aí alguns cantos, vários cantos que é um pouco extenso aqui não vou mostrar, me adiantar muito no vídeo mas está aí a destruição terrível que eles praticaram três acusados e segundo que a gente também estamos sendo informados que tem um policial militar e está orientando pra eles fazerem esse ato e a gente busca justiça peço providência o Ministério Público já estive no Ministério Público já estive na delegacia o processo não foi ainda por fora e está aí essa situação que a gente aguarda aí justiça com tranquilidade a gente quer paz fui orientado pelo Denox que procurasse as autoridades para que eles paguem pelo ato que praticaram